Oi pessoal lindo do meu coração, sejam bem-vindos ao meu canal. Tá de noite, mas eu resolvi gravar pra vocês porque eu encontrei dois fabricantes muito, muito, muito maravilhosos e eu não podia deixar de compartilhar com vocês que são aqui meus inscritos no canal e a gente tá crescendo muito, muito, muito e eu quero que você também cresça comigo e eu quero que você tenha seu negócio próprio. Eu sei que você me assiste porque você gosta de achadinhos, gosta de roupas baratas com valor legal aí que dá pra você revender. E esse fabricante que eu tenho pra falar pra vocês, eu vou passar o contato dele aqui, tá? Aliás, o Instagram dele, tava aqui um pouquinho manchadinho aqui. E assim, gente, esse fabricante, ele tem peças boas, de qualidade, o preço é barato, eu tava pesquisando, fazendo as pesquisas, encontrei outros fabricantes que vendem a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que um com preço mais salgado. Então, o que que eu faço? Eu seleciono os melhores pra vocês, pra vocês poderem fazer as compras, porque quando o cliente vai comprar, ele olha a concorrência, né? Ele olha como é que tá no vizinho. Então, é melhor sempre você comprar com quem tem um preço mais barato pra você lucrar mais e poder fazer um preço melhor pro teu cliente, certo? As fotos que estão passando são as fotos do fabricante, ok? Eu vou deixar a qualquer momento aqui no vídeo o Instagram dele com o contato, pra que você possa aí tá entrando em contato com eles e fazendo o pedido. Todos eles enviam pelos correios, ou seja, você compra sem sair de casa, né? Vocês sabem que faz tempo que eu tenho canal no YouTube, desde 2011, e sempre eu fui muito incentivadora de vocês terem a própria loja de vocês online, comprarem online. Vocês sabem que eu também tenho o meu livro de contatos, não é segredo pra ninguém. A maioria de vocês tem o meu livro de contatos, já fazem compras através do meu livro de contatos, que é o guia pra que você possa comprar sem sair de casa, porque viajando, gente, não dá, né? É muito gasto e com essa pandemia piorou, né? A gente não quer ficar doente, enfim. A gente tem que se proteger mesmo. E com esses fabricantes que vocês estão vendo aqui, vocês podem comprar com segurança. Eles são confiáveis, ok? E eles têm um preço muito bom, muito maravilhoso, e você pode vender aí pelo triplo do valor, ou quatro triplo do valor, dependendo aí de como você vende. Vocês sabem que lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá passando, tem dicas de como você pode vender melhor, pode fazer kits também. Por exemplo, se for jeans, se o fabricante for jeans, porque ao invés de você vender uma calça jeans, você não vende três calças jeans e faz um preço melhor. Então, é uma tática de vendas que eu uso e que você também deve usar pra você atrair mais vendas pra você, tá bom? Esses fabricantes, como eu falei, são de confiança. Você pode comprar, pode conversar com ele, pode pedir e me conta aqui embaixo quando você receber mercadoria, ou então vai lá no meu Instagram, me conta, manda foto. Eu sempre publico fotos de vocês, né, que são meus seguidores, na loja de vocês, lá no meu perfil, pra que outras pessoas também conheçam vocês. Isso é muito, muito bom. Então, comenta aqui embaixo se você gosta, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve, me acompanha no Instagram em todo canto, porque a gente aqui tá uma família, tá crescendo muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me aguardem nos próximos, porque vai ter muito, muito mais. É isso, um grande beijo e tchau!